Aplausos Reconstituída por este grupo em 86, salvo erro, que é os suspiros. Uma moda que esteve no esquecimento durante muitos anos e que reconstituímos e que tem sido uma moda bastante interessante nas interpretações que os grupos de folclore vão fazendo por toda a ilha. Suspirais quando me vendes, suspirais quando me vendes, ai suspiros de piedade. Suspirais quando me vendes, suspirais quando me vendes, ai suspiros de piedade. Oxalá isso não seja, Oxalá isso não seja, Oxalá isso não sejam suspiros de falsidade. Oxalá isso não seja, Oxalá isso não seja, Oxalá isso não sejam suspiros de falsidade. Quando eu te queria, mãe, quando eu te queria, mãe, ai quando eu bem te queria. Quando eu te queria, mãe, ai quando eu bem te queria. Não via pra eu te eu teiane, não via pra eu te dare. Não, via pra eu te dará. Não via pra eu te että, não via pra eu te dará. Nese guarda amqueví, vía. Não, via pra eu te dare. Não via pra eu te dare. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL